83, processo 48.559, 67, 2014, 87. Recurso administrativo interposto pela Rio Amazonas Energia SA em face do alto de infração nº 23 de 2014 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos de rede da UTE Cristiano Rocha. Diretor relator, doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação... Por meio do alto de infração nº 23 de 2014, a SFG multou a Rio Amazonas em pouco mais de R$ 1,6 milhões, em razão das seguintes irregularidades constatadas na UTE Cristiano Rocha. Então, lá no termo de notificação 196, ele tinha apontado duas constatações que foram objeto de alto de infração. Primeiro, a não celebração do contrato de compra e venda de energia elétrica, cujo prazo para assinatura se encontra inspirado desde setembro de 2012. A C3, a existente dependência contra o requisito de telesupervisão junto à ONS, no que se refere à instalação de canais de comunicação de vozes e dados. Isso ensejaram as não conformidades N2 e N3 e o descumprimento da resolução normativa 443. E o termo de notificação nº 18 de 2014 é a irregularidade relacionada ao processo de integração ao SIM, a não assinatura do contrato de conexão do CCT, que gerou a não conformidade 1 e descumprimento da resolução também 447. Quanto ao referido ao de infração, a RAESA interpôs dentro do prazo regulamentar o recurso administrativo, argumentando em síntese, primeiro, que Amazonas Energia sistematicamente vem criando empecilhos relacionados às questões comerciais, notadamente em relação à inclusão no contrato de compra e venda de energia de mecanismo de garantia de pagamento. E o descumprimento contratual por parte da operadora Oi, que foi contratada para prestação de serviço de instalação de canais de comunicação de voz e dados. E que, em terceiro, para o caso específico do CCT, pelo qual Amazonas Energia restará obrigado a ressarcir o recurso de conexão com a linha de transmissão, a mesmo se recusa assinar sem justificativa pertinente. Assim, entende a RAESA que o áudio de infração deve ser arquivado em virtude da ocorrência de fato terceiro ou subsidiariamente, a RAESA solicita a conversão da penalidade de multa e a advertência ou a celebração de TAC, ou ainda a redução de penalidade aplicada, refletindo a real base de cálculo. E, exercendo o juízo de reconsideração, a SFG reconheceu que a base utilizada para o cálculo da multa não estava adequada. Assim, ao refazer os cálculos com a base e o faturamento da empresa referente aos 12 meses anteriores da lavatura de autoinflação, reduziu a penalidade de multa para pouco mais de R$ 600 mil, conforme consta o despacho de 1921 de junho de 2015. Em 11 de junho de 2015, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Silveira, representante da Rio Amazonas Energia. Boa tarde, diretores, secretário, demais colegas. Represento aqui a Rio Amazonas Energia, que é um produtor independente no sistema isolado do Manaus, que, em 2015, em maio, mais precisamente, foi interligado ao SIM. No caso, em tela, vale a pena a gente trazer à tona todo esse arcabouço contratual, a que a peculiaridade, no caso, faz a relação com os produtores independentes do sistema isolado do Manaus. Entre elas, Gera, Manauara e Breitner, e também Rio Amazonas Energia. No caso, a gente poderia até trazer uma analogia no contrato existente, que seria um contrato bilateral, que somente tem um comprador, que é a distribuidora, Amazonas Energia. E, em 2009, sobreveio a Lei nº 2.111, em que determinou, o Poder Público determinou, que todo o sistema isolado fosse interligado. E, com isso, obviamente, vieram toda a sistemática para fazer essa adaptação ao sistema interligado. E, com isso, custos de interligação, os custos fixos, foram, obviamente, ressarcidos pela CCC, e os custos mensais seriam, em tese, ainda discutidos com a Amazonas Energia. Com relação ao alto de infração, ele aponta três, assim como o relator inicialmente pontuou, três constatações que não foram acatadas pela SFG. A primeira, a não celebração do contrato de compra e venda de energia. Esse é um tópico, eu acredito que já seja corriqueiro, dentro de várias superintendências aqui na ANEEL, em que os PIS, juntamente com a Amazonas Energia, não conseguiram ter um acerto com relação à nova modelagem do contrato. Recentemente, a gente fez uma mediação aqui na ANEEL, mais precisamente, no dia 8 de dezembro, em que chegou-se, finalmente, a uma resolução. E eu trouxe até aqui o material, e eu soube ontem, através de uma reunião com o Paiva, que é o presidente da Amazonas Energia, em que essa formatação será comunicada à ANEEL formalmente, no sentido de acatar todo esse arcabuço. E essa pendência, no caso, ela trata mais sobre a questão da garantia do contrato. Bem, isso eu vou deixar para um próximo tópico, que o segundo foi a pendência quanto aos requisitos de telesupervisão junto à ANEEL, e não assinatura do contrato de conexão ou transmissão. A non-confermidade aqui apresentada, ela traz uma suposta infração com relação aos prazos determinados na Resolução 447, que regulamentou a Lei nº 2.111 com relação ao sistema isolado de Manaus. E a multa, após a reconsideração, ela foi reduzida dentro da base de cálculo dos últimos faturamentos, sendo que havia sido feito através do PLD do Mercado Norte. Somente aqui para ilustrar a 2.111, então eu fiz uma referência ao artigo 4º e o parágrafo 1º, onde grifo que, na parte final, os contratos dos produtores independentes não podem ter prejuízo. Já a 10.848, ela traz a informação de que, na adequação para os contratos, conforme determinou a própria legislação e a resolução, as distribuidoras são obrigadas a oferecer garantias, o que a Amazonas Energia não vinha fazendo até essa mediação de 8 de dezembro. As razões para a não formalização do contrato, como já iniciei aqui anteriormente, mas foram sucessivos inadimplementos e atrasos no pagamento da Amazonas Energia, o que ocasionou, obviamente, uma união entre os produtores independentes, no sentido de, efetivamente, após essa entrada no sistema interligado, onde o mecanismo é completamente diferente, que a gente efetivamente recebesse mensalmente a energia gerada. Depois veio, obviamente, a recusa das Amazonas de oferecer tais garantias e a inviabilidade no atendimento ao requisito formal dos contratos do ambiente regulado, que é a questão do atendimento da legislação, embora invigente. A atuação dos produtores independentes foi muito diligente. Elas unidas vieram, por diversas oportunidades na ANEL, tentar que esse impasse fosse resolvido. E conseguimos fazer recentemente com a mediação. Só um parêntese, a gente vai receber, segundo o Paiva informou, a gente deve receber já a minuta na próxima semana, já com essa, justamente com essa garantia, já que se chegou ao corte. Com relação ao resultado da mediação, já passei aqui para vocês, isso aqui eu somente fiz uma transcrição da ATA, feita pela SMA, e o número do protocolo na ANEL, do documento em que a gente faz a proposta para formalizar e ter um de acordo formal da Amazonas Energia. Com relação à pendência de telossupervisão, temos um link já contratado desde o início com a Embratel. Entretanto, Manaus tem uma restrição muito grande com relação a prestadores de serviço de telefonia. E no caso, a única alternativa para o segundo link seria a Oi. Fizemos o contrato com a Oi e vínhamos, obviamente, sempre diligentemente, tanto que eu tenho material muito já acostado ao recurso, com todos os e-mails, todas as cartas para o Ministério de Minas e Energia, todas as cartas do Ministério de Minas e Energia pedindo que o Ministério de Telecomunicações intercedesse junto à operadora para que concluísse e cumprisse com o contrato. E mesmo assim não ocorreu. Se o próprio poder concedente não conseguiu, quiçá a Raese. Então, nesse caso, houve um fato exclusivo de terceiro. Não poderíamos nós, a Rio Amazonas Energia, compelir e obrigar a Oi a dar, efetivamente, fazer os investimentos necessários para a conclusão desse segundo link se o próprio poder concedente não conseguiu. Então, fizemos, obviamente, sempre uma comunicação muito ativa com o ONS e com diversas reuniões realizadas. Então, com relação a isso, a gente já está tendo um novo prestador de serviço em que vai entrar no mercado e já estamos em processo de instalação desse segundo link. Deixa eu adiantar aqui, que o tempo já está. Com relação ao contrato de CCT, a Raese já tem o custe já assinado com a ONS. E, no caso aqui, a gente esbarra com relação à prejudicialidade da assinatura desse contrato, tendo em vista que a Rio Amazonas Energia continua se esquivando de cumprir com os custos mensais e, obviamente, trazendo uma prejudicialidade com relação àquele infringir ao artigo 4º, parágrafo 1º, em que os contratos não devem ser prejudiciais aos produtores independentes já existentes. Trouxe aqui para ilustrar que o presente alto de infração também está sendo, pelos mesmos motivos, aos demais produtores independentes, a GER, Amazonas e a Manauara, que, obviamente, já estão na fase de recurso administrativo e, muito provavelmente, virá aqui numa sustentação oral também. Dentro da GERA, eu tentei até fazer uma reunião, mas, infelizmente, não consegui, mas, fico feliz em saber que a GERA, através do seu representante, conseguiu conversar com o Dr. Jurosa para, justamente, mostrar todo o arcabuço documental de e-mails e que, realmente, comprova a existência de fato exclusivo de terceiro aqui no caso em tela. Com relação, propriamente, à resolução, para adiantar aqui, o artigo 8º, que trata da questão dos prazos, ela é clara informar que, caso a data prevista no contrato de concessão para interligação de sistema isolado ocorre até 24 meses, a contar da data de publicação desta resolução, os seguintes prazos deverão ser respeitados para o cumprimento das obrigações estabelecidas na restituição. Ocorre que a interligação somente ocorra em maio de 2015. Então, nesse caso, esses prazos não devem ser considerados para fim de apuração de infração como no voto de infração. Em conclusão, a alteração da modelagem contratual por mudanças determinadas pelo poder público não podem onerar o agente. Então, é isso o nosso pleito. E, também, aqui, a questão da máxima da não prejudicialidade das condições econômico-financeiras aos contratos dos produtores independentes. A nítida existência de fato exclusivo de terceiro, a ineficácia dos prazos dispostos no artigo 8º pelo fato de interligação ser operada após os 24 meses, a inocorrência de hipóteses passíveis de aplicação de multa, a inexistência de prejuízo ao SIM, pois a energia permaneceu sendo gerada e os contratos estão sendo registrados e contabilizados regulamente na CCE. E dos pedidos aqui, eu reitero o feito pelo recurso, pelo arquivamento do auto de infração e respectivo processo punitivo e subsidiariamente reitero a conversão à penalidade da multa em advertência, tendo em vista o fato de exclusividade da responsabilidade e o menor potencial ofensivo e a não prejudicialidade do sistema. Ou até a celebração de um TAC com prazo para sanar as pendências apontadas, chamando a Amazônia e a Energia para uma nova mediação e finalmente trazer uma equacionalização com relação a todas as pendências. Desculpe, vou ultrapassar um pouco o prazo e muito obrigado. Obrigado. Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato a ser praticado pela ANEL. As infrações foram devidamente caracterizadas e enquadradas no artigo 6º no inciso 16 da meia 3 que estabelece multa do grupo de 3 deixar de observar os procedimentos aprovados pela ANEL. Se não, vejamos. A falta de entendimento com a Amazônia e a Energia para a celebração do contrato de compra e venda de energia não descaracteriza a infração. Conforme bem salientou a SFG, a ANEL, no cumprimento do seu papel institucional, não pode se exigir dos agentes do setor elétrico o cumprimento das regras que conferem segurança ao sistema, seja isolado ou interligado. Assim, constatado durante a fiscalização realizada em 14 de nove de 2013 que o prazo para a celebração do contrato de compra e venda de energia elétrica em contrato se expirado desde setembro de 12, ou seja, há um ano, não há dúvidas quanto à caracterização da infração. Da mesma forma, a justificativa de que a operadora Oi foi negligente no cumprimento de suas obrigações relativa às instalações de canais de comunicação de voz e dados não tem o condom de descaracterizar a infração. Afinal, trata-se de um assunto inerente ao risco do seu negócio. Razão pela qual não se pode alegar o fato terceiro para descaracterizar a infração. No que diz respeito aos pedidos subsidiários da recorrente, verifico-se que não se encontra presente requisito constante no artigo 8º da 63 para que seja convertida a penalidade de multa em advertência, pois a UTE Cristiano Rocha é classificada pelo ONS como empreendimento do tipo 1. Eu não cumprimento por parte do agente de todos os procedimentos necessários para a integração nas instalações de geração ao SIM não pode ser considerado como de pequeno potencial ofensivo. Quanto ao TAC, também não é possível nos termos do artigo 21 da resolução 63 possuir não estar cumprido o previsto no artigo 2º da resolução 333 o que estabelece critérios de procedimento para a celebração de TAC. Assim, uma vez caracterizado o descumprimento do dispositivo da resolução 447 e que, considerando o juiz de reconsideração a SFG utilizou o base correta para o cálculo da multa em estreita observância dos princípios da razoabilidade da proporcionalidade restam tão somente ratificar o valor constante do despacho de 1921. Então, diante do exposto e considerando que conta do processo em tela, voto primeiro por conhecer o recurso administrativo interposto pela Rio Amazonas em face ao alto de infração nº 23 de 2014 para no mérito dar-lhe parcial aprovimento e por conseguinte ratificar a penalidade de multa aplicada em juízo de reconsideração no valor de 624.741,20 reais valor esse que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão. Bem, na argumentação que foi feita na sustentação oral eu fiquei com a impressão assim de que talvez a Amazonas tenha de alguma maneira concorrido com isso também. aí a pergunta é houve algum tipo de fiscalização também para Amazonas com relação a essa questão? O Cantarino está dizendo que não. Nenhuma fiscalização. É, talvez seja o caso de fazer porque pelo que é, porque de fato assim, eu acho que não isenta como sugere o relator não isenta o agente porque é uma obrigação mas como é um contrato de fato de uma parte eu vou acrescentar no voto uma determinação que a SFE faça SFE voto com o relator proclama então que ele decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Rio Amazonas a SEM face do auto infração 23 2014 SFG para no mérito dar-lhe parcial provimento e por conseguinte ratificar a penalidade de multa aplicada em juiz de reconsideração no valor de 624.741 reais. E também por determinar a SFE que proceda a fiscalização junto Amazonas Energia para apurar a responsabilidade dela na demora na assinatura de contato conforme alegado pelo agente. Próximo item.